Rapaz, nós estamos aqui em Itaipava hoje, tendo a privilidade de receber o nosso governador. E um dos motivos de nós ter escolhido acompanhar novamente o governador é pelo que ele tem feito para a nossa cidade. Ele prometeu que desde o início de sua administração ele ia vir para cá, para a nossa cidade, e ia ajudar a desenvolver, a melhorar o IDH do nosso município. E isso ele prometeu. E uma grande obra que tinha sido iniciada no governo anterior, ele deu continuidade e terminou essa obra. Então, para nós, é uma maneira, uma forma de retribuir o povo de Itaipava, mesmo os dois grupos políticos, apoiando o governador, porque ele merece esse apoio. E nós vamos dar e estamos pedindo para os nossos amigos, nossos vereadores, que são quatro vereadores que nos apoiam, para que esse possa ser uma maneira de retribuir o que ele tem feito para a nossa cidade.